Olá, na aula de hoje veremos e analisaremos os motivos físicos pelos quais haverá que fazer uma maior força para movimentar ou afrouxar essa porca nessa roda, quais são as principais causas para usar marchas nas bicicletas e especialmente quando ele deseja se subir numa colina e por que essa balança de braços diferentes poderá permanecer em equilíbrio, embora as massas que estão penduradas sejam diferentes como observa-se na imagem. E esse tópico novo que veremos chama-se TORC, a ação de uma torção, ou a ação de torção. Tínhamos visto anteriormente na dinâmica que uma força será capaz de movimentar um objeto de uma determinada massa e esse objeto apresentará uma mudança de velocidade caracterizada pela aceleração, justamente na direção na qual a força do tal resultante haja sobre esse objeto e essa expressão é o que se conhece como sendo a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica. Ou seja, que a causa do movimento é a ação de uma força que faz um movimento linear, um movimento de translação. Para o caso de uma torção, como o caso dessa ferramenta para tentar afrouxar essa porca, poderia-se fazer uma força a uma distância de 1 metro, de 20 N de força, mas uma direção perpendicular dessa ferramenta, ou uma distância maior de 2 metros com a metade da força. E por que nossa intuição nos diz que fazendo uma força menor a maior distância resulta mais fácil movimentar e afrouxar essa porca? A resposta daquilo está associada com a torção, dependendo da ferramenta e dependendo de quão comprida seja essa ferramenta. Ferramentas curtas são mais difíceis que nos permitirão afrouxar as porcas, mas se a ferramenta é bastante ou suficientemente comprida, facilita bastantíssimo o processo dessa torção e tentar afrouxar essa porca que poderia estar enferrujada ou muito apertada. As causas de uma rotação, principalmente a ação de forças, nesse caso, umas hélices sendo movimentadas ou acionadas pelas forças que fazem essas duas pessoas, duas forças que pertencem ao mesmo plano, coplanares, mas não colineares, correntes. Nesse caso, uma pessoa tenta movimentar uma hélice, essa outra hélice de baixo para cima, na direção vertical, outra pessoa realiza a mesma força em intensidade, mas diferente em direção. E qual será a ação dessas duas forças? A resposta intuitiva será a causa dessa rotação, dessa hélice. Como poder caracterizar melhor essa criação dessa rotação, essa causa? Para aquilo, comecemos descrevendo a distância do ponto de ação onde a pessoa põe as suas mãos em relação ao eixo de rotação. A essa distância referencia-se como sendo R, mas é uma distância e, portanto, poder se descrever muito mais formalmente como sendo um vetor posição, as mãos, ou as mãos dessa pessoa em relação a esse eixo de rotação. Essa é uma distância e uma determinada direção. Mas sabe-se por intuição que o que mais importa para criar um movimento de rotação é a componente dessa força que seja perpendicular a essa distância, pois essa força terá a capacidade de criar um movimento de rotação, embora exista uma componente da força que seja paralela, mas, nesse caso, sobre a hélice, terá a capacidade de comprimi-la ou, dependendo da direção da força exercida sobre a hélice, poderá ter a capacidade de esticá-la, modificar o seu tamanho na compressão ou na alongada, na esticada. Ou seja, torna-se muito mais fácil gerar uma rotação, e é aquilo que nossa intuição nos diz, quando aumenta-se a intensidade da força aplicada. Se fosse uma força pequena, tentar movimentar em conjunto ambas pessoas, em conjunto, com a mesma intensidade, mas uma para baixo e outra para cima, com forças de pouca intensidade, resulta mais complicado, porque aplicando forças bastante intensas, mantendo a mesma direção. E a outra intuição que está presente no nosso dia a dia é que, quanto maior seja a distância aplicada da força em relação a esse eixo de rotação, quanto mais distante seja o ponto de contato para criar essa rotação, mais fácil resultará poder criar essa rotação em relação a esse eixo desse objeto sólido, rígido, sem deformá-lo, supondo que o objeto seja indeformável, mas que consiga suportar a intensidade dessa força e poder transferir essa força e ter a capacidade de gerar uma rotação. Uma rotação que, nesse caso, segundo a visualização dessa imagem, será no sentido horário. Ou seja, essa grandeza física, essa nova informação chama-se TURQ. E o TURQ, associado à atorção, o TURQ expressa-se algebricamente como sendo a letra minúscula TAU, no alfabeto grego, cujo valor, cujo módulo, será equivalente à distância do ponto no qual executa-se a força, ou age essa força até o centro ou o eixo do giro, mas vezes a componente da força perpendicular. Não somente a força, é a componente perpendicular. Isso nos faz sentido se observamos essa imagem. Supondo que seja uma roda cujo eixo de rotação está no seu centro de simetria, e o seu centro de massa, a uma pessoa fazendo uma força na direção, de tal maneira que seja perpendicular à distância entre o eixo e rotação. Resulta fácil fazer a rotação dessa roda por completo. Se fosse a 45 graus, ainda assim, você consegue fazer a rotação, mas não será tão fácil como o primeiro caso. E se a força fosse antiparalela, ou pelo menos colinear a direção que denota a posição do ponto até o centro de rotação, até o eixo de rotação, nesse caso final, diria-se que a força é incapaz de criar uma rotação. Portanto, seu torque será nulo. O torque, nessa segunda parte, considerável, e o torque, nessa primeira parte, será o maior possível. Pois a força é perpendicular ao eixo, perdão, à distância que interliga a ação da força e ao eixo de rotação. Isso nos faz pensar que se a componente perpendicular poderia ser caracterizada como sendo o ângulo entre ambos os vetores. O vetor posição do ponto onde age esse contato e o vetor força. Porque ambas as grandezas físicas são vetoriais, tem modo e tem direção. E entre si, há um ângulo que denota a diferença de orientação. Nesse caso, o seno de θ, se você observa nessa imagem com calma, o seno de θ está associando a componente perpendicular a essa direção na qual age esse ponto de contato, essa força nesse ponto de contato, cujas unidades do torque formalmente serão os newtons de força vezes metro. Mas vale a pena fazer uma pausa e não confundir. Newtons vezes metro também faz alusão ao trabalho, pois força vezes distância expressa-se em newtons vezes metros. Mas essas unidades específicas para o trabalho são de energia. Embora sejam as mesmas unidades físicas, a natureza e a descrição do fenômeno é completamente diferente. Nesse caso particular, é o poder de torção. E por mais que as unidades sejam as mesmas e compostas, para esse caso particular, sempre escrever-se-á como sendo newtons vezes metros, para ser as unidades do torque de força. Mas de caráter vetorial, seja o vetor posição e o vetor força, grandeças físicas vetoriais, perdão pela redundância, mas tem módulo e tem direção, e poder-se associar esse valor do módulo a essas grandeças físicas vetoriais, diria-se que existe um pseudo vetor de torque, um pseudo vetor que não se observa, mas que faz alusão ao sentido de rotação. A esse vetor perpendicular aos vetores, ou ao plano composto pelo vetor de posição e o vetor força, a esse vetor perpendicular, descreve-se mediante o produto vetorial. Ou seja, que dependerá da direção relativa entre ambos os vetores, e sendo o seu valor máximo quando a direção relativa entre ambos os vetores seja 90 graus. Nesse caso, observa-se o que o nosso senso e a prática nos diz, o maior torque possível a 90 graus, se a força e o vetor de direção que denota o ponto em relação ao eixo de rotação tem uma diferença de orientação equivalente a 90 graus. Mas o torque, de forma vetorial, expressa-se mediante esse produto vetorial, entre o vetor posição e o vetor força. Para aquilo, imaginemos que existe um objeto em três dimensões, embora seja esse objeto amorfo, mas esse objeto em três dimensões terá a capacidade de fazer uma rotação em relação a esse eixo que passa justamente por esse sistema cartesiano bidimensional. Quem esteja vendo, assistindo esse vídeo, observa uma imagem bidimensional. Esse formato supondo que fosse uma fatia desse objeto tridimensional. Uma roxa, mas uma fatia, observa-se bidimensionalmente. Nesse caso, haverá um eixo de rotação que passe justamente na origem desse sistema cartesiano bidimensional. Se a uma determinada distância, há um ponto onde haja uma força, F, essa força terá a capacidade de criar um movimento de rotação, mas é justamente a componente perpendicular dessa força responsável, a causante desse movimento de rotação. Essa componente perpendicular obtém-se, ou calcula-se, emigente à direção relativa entre o vetor força e o vetor posição, denotada por esse ângulo θ. Por outro lado, está a componente paralela, que não terá a capacidade de gerar um movimento de rotação, mas poderia esticar o objeto, no caso em que o objeto não seja um sólido rígido, ou poderá comprimi-la se a sua direção é o contrário, como visualiza-se nessa imagem. Para esse caso, se diz, formalmente, que haverá uma rotação, cujo sentido de rotação, visualmente, quem esteja observando e assistindo o vídeo, dirá que será num sentido anti-horário, nesse sentido denotado por essas linhas, ou essa linha tracejada, e essa seta. Mas, formalmente, a direção do vetor torque, sendo uma imagem bidimensional, será perpendicular a essa imagem, e não poder-se observar, se não fosse em três dimensões. Por isso, usa-se uma maneira absurda de poder representar um vetor que sai da imagem, ou que poderia entrar na imagem. Nesse caso, o vetor sai da imagem, e é perpendicular a esses dois vetores que, em si, pertencem ao plano x e y. Alguém poderia dizer que esse vetor pertence ao eixo z, perpendicular ao plano x e y, mas sai do plano, ou seja, que representa-se como sendo esse círculo e esse ponto. Daqui a pouco, me fará entender por que se faz essa representação visual do vetor torque, mas por que usa-se esse círculo e esse ponto? Por outro lado, se fosse uma força que age sobre o mesmo ponto, sobre a mesma fatia, ou o mesmo sólido, mas observa-se somente a fatia, mas está fazendo a causa, ou será a causa de gerar um movimento no sentido anti-horário, perdão, no sentido horário, ou seja, no sentido onde aumenta justamente o ponteiro do relógio. a marcação. Nesse caso, a direção denotada, perdão, os sentidos denotados por essa linha traslejada. E o vetor torque agora será o sentido contrário, mas como poder representá-lo? Diria-se que está entrando, entrando na imagem, e quando entra na imagem, quando atravessa essa tela de observação, essa tela do celular ou do computador, representa-se por um x e esse círculo fechando, contendo esse x. Mas de onde vem essa representação de um vetor que sai da tela ou entra na própria tela? Há respostas associadas com aquilo que um vetor visualmente observa-se ou mostra-se, como sendo uma seta. Uma seta que tem uma ponta e se sai, esse ponto representaria a ponta, mas se entra, observaria-se entrando a parte de trás, essa estrutura que geralmente está composta por pinas, ou se fosse um dardo, teria outra composição plástica, mas pelo menos o formato faz alusão à parte traseira da cita e ao ponto à parte frontal da cita. Se me faço entender com essa representação vetorial de entrar ou sair da imagem, faremos o seguinte raciocínio. O produto vetorial será a chave para caracterizar um vetor, o vetor turque. É essa grandeza vetorial que tem a capacidade de criar movimento, é a causa do movimento de rotação. Não por obra e graça do Espírito Santo, os objetos rotacionam em relação a um eixo. Haverá uma razão física. É uma força, mas não qualquer força, uma força que tem uma componente perpendicular a essa distância na qual haja ou atue sobre o próprio objeto. E para aquilo produto vetorial, diria-se que em três dimensões, para dois vetores, quaisquer o vetor A, com o componente A em X, A em Y e A em Z nos seus respectivos eixos cartesianos, e B em X, B em Y e B em Z nos seus respectivos eixos cartesianos, o produto vetorial expressa-se como sendo, visualmente, o produto cruz de A com B, mas que as suas componentes, ou esse produto gera outro vetor, onde as suas componentes calculam-se mediante o determinante ou essa representação que aparentemente mostra-se como sendo determinante. seja o cofator do eixo X e o determinante resultante, diria-se que será nessa diagonal menos os elementos da outra diagonal. Isso explica porque tem no eixo X YZ, Z, X. Inverte, mas tem um sentido, o sinal contrário. Para a componente no eixo Y, será o outro cofator e para o eixo Z, o último cofator, implicando que seja um vetor com três componentes X, Y, Z e cada uma das três componentes estejam associadas às componentes dos vetores A e B. Só que o módulo desse vetor obtido mediante o produto vetorial de A com B, o seu módulo expressa-se mediante o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre si, entre ambos os vetores. E supondo que o vetor A e o vetor B estejam em qualquer direção do espaço. Mas nesses dois vetores que surgem desse mesmo vértice, entra-se uma diferença de direção denotada pelo vetor pelo ângulo A e B, implicando que ambos vetores constituem um plano, um plano gerado por esses dois vetores, o plano A e B. Um plano hipotético não existe, mas ambos pertencem a um suposto plano. Diria-se que perpendicular a essa direção do plano ou a orientação do plano haverá ou representar-se a um vetor normal, um vetor que tem módulo unitário, um vetor de módulo 1, que seja perpendicular tanto A como a B. E o produto vetorial se nota como sendo esse vetor nessa direção, cujo módulo está representado nesse retângulo amarelo, mas cuja direção será perpendicular a ambos vetores ao mesmo tempo. Perpendicular ao plano constituído por esses vetores A e B. E se fosse o contrário? Se fosse B produto vetorial com A, a resposta será no sentido contrário. Simplesmente seria observar de cima para baixo ambos vetores ou observá-los de baixo para cima e dizer que agora o principal será B. B produto vetorial com A implicaria o mesmo módulo, mas a sua direção perpendicular para baixo ou sentido contrário do que tem C com o produto vetorial de A com B. Para aquilo emprega-se ou usa-se a regra da mão direita, onde os vetores serão o dedo indicador para o primeiro vetor, o dedo do coração do meio para o segundo vetor e o polegar que denotará na direção perpendicular a ambos vetores a direção na qual esteja esse produto vetorial, o vetor C, perpendicular ao plano constituído pelos vetores A e B ou representado pelos vetores A e B. Como observa-se nessa animação, terá valores máximos, zero e valores máximos, tanto positivo como negativo. Comecemos com o exercício número 16. Como observa-se nessa imagem, há uma pessoa com a ferramenta de tubulação metálica e essa pessoa deseja afrouxar essa tubulação metálica com essa ferramenta específica que tem uma alavanca completa, uma haste cujo comprimento é de 0,80 metros e exerce todo o seu peso na direção vertical nesse contato máximo mais distante dessa tubulação cujo peso é equivalente a 900 N com uma inclinação dessa haste em relação à linha horizontal de 19 graus. A pergunta é determinar o módulo e direção de torque realizado sobre o cano metálico, sobre esse cano que está aqui para afrouxá-lo e para responder a essa pergunta inicialmente denota-se com base em formação o vetor posição do ponto de contato em relação ao eixo de rotação e sendo vetores uma grandeza física vetorial a força continuará sendo a mesma força independente de onde seja representada espacialmente mantendo em si o seu módulo e a sua direção ou seja que o vetor força é idêntico a esse vetor força tem o mesmo módulo e a mesma direção e entre ambos os vetores o vetor posição do ponto de ação e o vetor força há um ângulo específico a 90 mais 19 graus ou seja 119 graus a direção a diferença de orientação entre ambos os vetores implicando que o produto vetorial entre ambos os vetores que caracteriza a grandeza física que denota a causa da torção nesse caso o torque expressa-se o produto vetorial e o vetor torque mas principalmente calcularemos ou calcular-se inicialmente o seu módulo e o seu módulo denota-se mediante o módulo do vetor posição do ponto de ação em relação ao eixo de rotação a intensidade da força vezes o seno do ângulo entre ambos os vetores nesse caso substituindo os valores a distância 0,80 metros 80 centímetros a força a sua intensidade de 900 newtons e a essa direção o seno de 109 graus implicando que o torque seja equivalente em módulo a 680,8 newtons vezes metro e a sua direção qual será? a sua direção será perpendicular para fora da imagem perpendicular para fora da imagem como observa-se nessa representação um ponto circuncêntrico a esse círculo dizendo que a seta saiu da imagem e seu sentido será anti-horário embora não seja perguntado mas observa-se que o sentido será anti-horário se antes essa direção denotava as 10 horas do relógio quando diminua a sua altura poderá denotar as 9 e poderia denotar as 8 diminuindo portanto se diz formalmente anti-horário o exercício número 17 se diz com uma placa metálica como observa-se nessa imagem quadrada de espessura conhecida cuja aresta mede 18 mede perdão 18 centímetros poderá girar livremente em torno de um eixo perpendicular a sua área que passa pelo seu centro de massa como observa-se nessa imagem justamente no seu centro simétrico geométrico perdão denota-se ou há um eixo de rotação perpendicular ao plano de observação e fará que a estrutura gire no sentido horário ou no sentido anti-horário determinar o módulo e direção e o sentido do torque resultante sobre a placa sabendo que o módulo da força F1 que age nessa esquina é de 18 newtons a força F2 é de 26 newtons e a força F3 é de 14 newtons qual será o sentido da rotação qual dessa mistura entre forças ganhará será horário ou será anti-horário e qual será o torque resultante para aquilo comecemos analisando a parte geométrica da placa metálica a sua diagonal expressa-se e conhece-se dentro do teorema de Pitágoras associado ao termo raiz de 2 vezes o tamanho da aresta ou seja que essa diagonal será numericamente o produto entre 0,180 metros vezes raiz de 2 mas a distância do eixo de rotação até o ponto até o ponto e até o ponto onde esteja agindo cada uma dessas forças será a metade ou seja raiz de 2 por 2 dessa dimensão dessa aresta implicando que o módulo do torque 1 cuja intensidade se conhece a força e a distância do eixo de rotação até esse vetor que está agindo nessa esquina expressa-se como sendo a distância da ação até o eixo de rotação da intensidade da força e do seno da direção relativa entre o vetor que denota a posição e o vetor força nesse caso visual observa-se que deverá ser 135 graus o seu módulo completo para o torque 2 também tendo a mesma direção de 135 graus a diferença de orientação entre os vetores posição e força implicaria nessa escrita e para o terceiro que justamente age na direção perpendicular pois a informação diz que cutuca e perdão que diga assim cutuca o quadrado e a placa metálica com uma inclinação de 45 graus 45 em relação à direção do vetor de distância ou vetor de ação desse ponto em relação ao eixo de rotação é perpendicular 90 graus com base nessa escrita haverá que expressar o torque total que age sobre a própria placa metálica e para aquilo a escrita formal expressa-se como uma soma algébrica do torque total do seu módulo mas haverá que discriminá-lo um pouco e dizer que alguns torques estarão a favor e outros estarão em contra mas de que? a resposta virá da interpretação de cada quem poderia dizer-se que os torques estão no sentido horário ou a favor de criar uma rotação no sentido horário serão assumidos como sendo positivos e os que estejam contrário no sentido ante-horário serão os torques com sentido negativo e quando se diz sentido implica a noção de sinal seja positivo ou negativo ou seja na evidência a soma dos três elementos dos módulos dos torques terão em comum a distância mas a intensidade serão diferentes seno de 135 está associado com o seno de 45 equivalente raiz de 2 por 2 o seno de 135 raiz de 2 por 2 mas o torque número 1 implicaria que estaria no sentido ante-horário faria que a placa metálica girasse nesse sentido isso implica que seja com sentido contrário ao sentido horário o torque realizado pela força 2 está a favor do sentido horário implicando que seja positivo e o torque gerado pela força 3 que age com toda sua intensidade de força dirá que estará no sentido ante-horário que se fosse somente pela força 3 a placa girasse nesse sentido ante-horário ou seja que depois de substituir os valores diria-se que a distância a raiz de 2 por 2 dessa aresta essa distância do vértice dessa esquina até o eixo de rotação e a ação das forças tem-se que dois elementos negativos são maiores em módulo que a ação do elemento positivo implicando que o torque completo seja negativo mas sua interpretação física embora tenha esse valor numérico a sua interpretação física é que há um movimento de rotação no sentido ante-horário isso que implica o sinal negativo se por ventura inicialmente alguém tivesse a vontade de dizer que o sentido positivo será o sentido ante-horário haverá inversão dos sinais e a resposta com base a esse raciocínio específico será o torque total positivo positivo ou seja a favor de uma rotação anti-horária se fosse definido inicialmente mediante essa noção anti-horária implicando que o sentido seja anti-horário pois o sinal negativo está contrário àquilo que tinha se imposto inicialmente e a sua direção sendo um vetor um vetor torque total que age sobre a placa terá uma direção para dentro da imagem ou seja um sentido anti-horário girando nesse sentido contrário aos ponteiros do relógio mas faz alusão a ser um vetor que entra nessa imagem e portanto o que enxerga essa seta que representa um vetor uma representação visual será a cauda da própria seta seja esse x que denota essas penas que enfeitam a própria seta mas que facilitam também o seu percurso se me faço entender finalizamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima da